A Paz Olá, olá! É um grande prazer contar consigo desse lado para mais um programa Maria Helena Ponte de Equilíbrio. Hoje trago-lhe uma carta muito bonita que representa a paz. Hoje deve encontrar a paz dentro de si, do seu coração e em todas as coisas do céu e da terra. Hoje vamos receber uma mulher muito talentosa, uma atriz admirada por todos nós, dona de uma voz inconfundível e de uma simpatia fora de série. Falo, é claro, do Luciana Abreu. Que bom poder recebê-la no programa. Vamos falar também de hipnoterapia e dos seus benefícios. É claro, daqui a pouco vai ficar a saber a previsão do seu signo. Para o seu signo de hoje vai ver que vale a pena ficar connosco para este programa maravilhoso que hoje vamos fazer para si. Para fazer uma consulta comigo e saber a resposta aos seus problemas, já sabe, é muito simples. É só ligar 00351 seguido 21167167. Eu estarei deste lado para o ajudar. Hoje quero oferecer-lhe este anjo que protege especialmente as crianças e os bebés, mas que também protege todas as pessoas que precisam de proteção. Este anjinho da guarda põe-o junto da cama ou da sua cama ou da cama dos seus filhos e esteja sempre protegido. Este anjo da guarda será entregue a todas as pessoas que hoje tiverem uma consulta comigo. Já sabe, é que ligar aqui para o programa para o 00351 seguido 21167167. E agora sim, chegou o momento de receber a nossa querida Luciana Abreu, meu anjo lindo. Minha querida Brilha. Obrigada, querida. Muito obrigada, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Bom dia, bom dia aí em casa. Bom dia para o mundo. Sim, porque estamos a falar para o mundo. Exatamente. Ora bem, toda a gente sabe que tu estás sempre a repetir as mesmas, tão de ser para fazer as mesmas perguntas. Como é que começaste? Como é que me foi? Não é tão de ser para perguntar a mesma coisa. O que eu gostava de saber é quem é a Luciana Abreu. Conta-nos lá. Então, a Luciana Abreu é uma mulher muito simples, mãe de duas filhas, muito trabalhadora, que não conhece a palavra desistir. No fundo, muito resumidamente, Luciana Abreu é uma mulher como todas as outras, mas que, pronto, tem esta força, não é, para lutar por aquilo que acredita. No fundo, é isto. Eu luto por tudo aquilo em que eu acredito. Foi essa força que te levou a tornar-te uma pessoa tão conhecida e tão amada pelo público, que o público adora-te. Oh, querida, eu acho que nem oito nem oitenta me amam ou me odeiam. Mas eu acho que o facto de eu me ter mantido ao longo destes anos, uma pessoa humilde, como sempre fui, e de gostar de ter contacto direto com os fãs, a quem eu manda um beijinho muito grande, faz com que eu receba automaticamente todo esse carinho, esse respeito do público. Eu sou uma pessoa muito dada, Maria Helena. Pois és, aqui no POU, aqui mesmo, connosco, com toda a gente, és mesmo, é do teu caráter, és assim. É, é muito alegre. E gosto de passar isso às pessoas. Eu acho que todo este meu percurso, os programas sensacionalistas, as oportunidades que a SIC me tem dado ao longo destes anos, de fazer variedíssimas coisas, e que eu tenho o privilégio de fazer porque gosto, faz com que haja esta ligação muito próxima com o público. E adoro quando as pessoas me abordam na rua e me dizem, pronto, uma das frases que eu mais ouço é que Ai, você não é nada peneirenta. Realmente eu não sou, não sou, e eu agradeço, porque mais do que um globo de ouro ou outro prémio qualquer, é o abraço. Que tu já recebeste um prémio maravilhoso. Eu tenho recebido alguns por acaso. Alguns prémios. Isso é muito grata. Mas graças ao carinho do público. É, pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Obrigada. Como é que começa o teu trajeto? O meu trajeto começa nos concursos de karaoke. Eu era conhecida como a Papa Concursos lá no Norte, porque eu concorria e acho que fiquei uma vez em terceiro lugar e os outros todos ganhei. E depois, claro, começou no Cantigas da Rua, eu também ganhei o programa, na altura. O Ídolos também foi muito bom, foi uma rampa de lançamento. Entretanto fui à Eurovisão, a Floribela, a Lúcia, variadíssimos trabalhos. E foi sempre de grau a de grau. Foi sempre crescendo, não é? Sim, evoluindo muito profissionalmente. Isso é uma das coisas que eu mais faço. Eu nunca paro, eu estou sempre a estudar, agora é piano, vou iniciar violino, tenho tirado variadíssimos cursos de línguas, porque agora mais do que nunca viajo imenso e tenho que gostar... Pois estou com a taxa muito internacional. É, um bocadinho. Então tenho que falar fluentemente. E tenho feito coisas novas que tinha vindo a protolar com o tempo, como dedicar-me a 200% à música, porque não tinha tempo. Como vocês sabem, eu sou mãe de duas bebés, sou mãe e pai, porque o pai está muito ausente, trabalha muito longe. E a Liany. E a Liany. Os amores da tua vida. Exatamente. Os grandes amores da minha vida. Elas gostam de ver a mãe na televisão, ficam lá, ficam sentadinhas, à espera que o apareces. E quando eu chego, elas já me sabem imitar. Ai, que engraçado. É impressionante, é uma graça, pois é a hora delas atuarem e de eu estar a filmar e me babar. E elas vão ter jeito também para este mundo, não vão? Eu acho que sim, Maria Helena. É, mas eu não incentivo muito. Eu deixo-as gozar a vida, fazer o que elas querem e para tentar perceber, principalmente elas perceberem se é isto mesmo que elas querem ou não. Sim, mas elas de qualquer modo já vê-se que já têm jeito, não é? Sim, está no sangue. Está no sangue, não é? Uma pergunta que se enquadra na maioria das mulheres portuguesas. Mulher portuguesa é muito trabalhadora. Você própria. Você é mãe, é avó, é tia, é um furacão, passa a vida a trabalhar e mesmo assim consegue encontrar o equilíbrio. Entre uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Exatamente. É isso que tu fazes. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer isto. Tenho que aproveitar o máximo de tempo livre e dedicar-lhes todo esse tempo e fazer parte do dia-a-dia delas sempre que eu consigo. Claro, e consegues muito bem. Ser mãe modificou-te? Completamente. Mas foi a maior mudança da minha vida, foi ser mãe. Mas foi uma bênção, foi uma coisa que tu nunca, se eu te dissesse assim, ser mãe vai-te modificar, tu nunca pensarias que ia-te modificar tanto. É verdade, até porque nós quando estamos grávidas nós já nos sentimos mudadas e já nos sentimos mães, mas só depois da criança nascer é que nós percebemos o que é realmente ser mãe e muda-nos completamente, tem vários aspectos como mulher, como, olha, até como mulher eu acho, eu pelo menos esse processo aconteceu comigo, eu sinto-me muito mais confiante, muito mais independente, com uma força muito maior e gosto muito mais de mim agora do que já gostei um dia, antes de ser mãe. Eu compreendo, eu compreendo-te perfeitamente. É um milagre que os filhos operam em nós, não é? Os milagres. Elas dão-se bem uma com a outra? As melhores amigas. Sério? É inseparável. Ai, que coisa mais linda. E é rara, porque normalmente costumam brigar muito, sabes? Mas elas também brigam, de vez em quando, por causa de um brinquedinho ou outro, mas nada mais grave do que isso. Agora, eu passei, nós passamos uma fase muito difícil agora há pouco tempo com a Leão se internada. Ah, e ela está melhor? Está curadíssima, graças a Deus. Obrigada. Ela teve uma pneumonia por negligência médica grave e o que mais me custou, para além de ver, claro, a minha filha internada, a sofrer imenso, foi ver a pequenina a chorar, ou seja, as duas choravam, uma em casa, outra no hospital, de saudades uma da outra, porque não se podiam ver. Partiu-me completamente o coração, porque por mais que nós tentemos explicar, ela não pode, é bebê, só podes receber visitas de adultos, meninos maiores de 12 anos, etc. É muito complicado, porque elas são mesmo unha e carne, aquelas meninas são... Que coisa mais linda. Isso é muito bom, isso é muito bom. E tu gostas, é lindo, é maravilhoso, não é? É ter assim filhas que são amigas uma da outra e vão ser sempre, quando elas são assim pequeninas, amigas, eu estou-te a falar porque sei, como sabes, eu tenho muitos netos, não é? Portanto, vão ser sempre amigas a vida toda. Diz-me uma coisa, gostas de trabalhar para crianças? Adoro trabalhar para crianças, Maria Helena. Aliás, eu acabei de... acabei agora um projeto. Sim. E vou a reunião com ele, que também está a ser negociado para outro país já. Sim, sim. Que é um programa de crianças, que eu escrevi com todo o amor de mãe e de mulher, porque sempre fui muito ligada a crianças e acho que faz muita falta na nossa grelha um programa infantil juvenil. E quero mesmo futuramente continuar a trabalhar com esse público que, por mais que não me conheça da televisão, há sempre uma ligação a algo inexplicável que as aproxima de mim. Portanto, eu não posso deitar fora este presente de Deus, muito pelo contrário, eu quero... Ah, tens que aproveitar. Exatamente, aproveitá-lo. A Floribela marcou muito as crianças, sem dúvida nenhuma. Portanto, foi aquele auge, não é? As pessoas abordavam-te muito na rua, as crianças também, não é? Exato. Uma coisa que eu achei em ti espetaculares, absolutamente extraordinária, é que tu conseguiste separar-te da Floribela e dizer, eu sou a Luciana Abreu da Floribela e ser... Portanto, era a Floribela, durante um tempo, e tu passaste a ser a mulher que és maravilhosa. Eu sou a Luciana Abreu, eu não sou a Floribela, a Floribela foi um papel que eu fiz muito bom, extraordinário. E eu acho que essa tua transição é absolutamente deslumbrante, maravilhosa, admiro-te muito por isso, porque não ficaste colada a nada, tu fazes as coisas e não ficas colada. Eu acho maravilhoso. Minha querida. Eu acho, não são todos que conseguem, tu sabes que é verdade. É um processo muito difícil. Mas tu consegues fazer isso. Mas custou-me imenso, sabe? Custou-me imenso, eu tive dois anos afastada do ecrã, tive que evoluir bastante para não estagnar, para poder ter o privilégio de estar na estação, na nossa casa, não é? E isto é muito difícil, é muito difícil de gerir a nível até pessoal. Claro, claro. Porque mexe muito com egos, com a nossa confiança, por vezes começamos a pôr tudo em causa, será que somos capazes, será que não somos? E eu não tive a sorte de ser muito bem acompanhada por agentes que tive no passado. Agora, finalmente, com a minha Cristininha Paiva, que está em casa, a recuperar de um acidente. E mesmo assim, foi-me para o Coliseu fazer a Maria Lisboa. Um beijinho muito grande, Cristina, que é um dos meus anjos da guarda. O teu Cristininha. Porque eu antigamente, ou seja, muito diretamente e muito francamente, Maria Helena, os meus agentes ficavam sentados à espera que o trabalho caísse do céu e depois só pensavam em dinheiro, 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 dinheiro. E eu, a dada altura, tive que ter uma conversa contigo própria e perceber o que é que eu era capaz de fazer e o que é que não era e onde é que eu precisava de ajuda. E comecei, comecei, comecei a acreditar em mim. Até agora, eu sou produtora das minhas músicas. Tu produzes, tu escreves. Eu produzo, escrevo, realizo. Tu fazes tudo. Eu aprendi a fazer. Claro, claro. E acima de tudo, a acreditar em mim. Porque eu não posso estar a depender das outras pessoas. Porque as oportunidades para elas aqui também são poucas. E então eu não posso viver de promessas. Claro, claro. E comecei a investir em mim. E fizeste muito bem, que o sucesso está aí. Agora fala-nos dos projetos que tu tens pelo mundo. Fala lá. Está bem, eu falo. E obrigada. Pronto, estamos a falar para o mundo todo. Sim, eu vou começar a minha turnê, a minha tour para o ano. Tenho imensos espetáculos pedidos já. Tenho composto as minhas músicas. Também tenho escrito para novos cantores. Uma coisa nova, que tu nunca tinhas feito. Exatamente, exatamente. Vou ser protagonista de um filme também na América. Uau, que coisa boa. E agora vou novamente a Cuba, porque estou a gravar lá outro disco, que são projetos totalmente diferentes. Sim, 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 sim. O de cá é em português. Sim. E o de lá, completamente em espanhol. Tiveste que aprender. Tive que aprender. Também fiz um curso intensivo. E o espanhol que fala lá, é diferente do espanhol de... É com um sotaque cubano. Diferente cubano. É diferente, é que eu gosto muito. E agora, pronto, tenho a oportunidade de ir a novembro à Argentina, a fazer parte do concerto do Daniel Santa Cruz. Muito bem. Com quem gravei esta música. Com quem gravaste uma música muito bonita. Que eu convidei e ele aceitou. Muito bem. E eu fiquei muito feliz. Muito bem. Esta foi a primeira música escrita por mim, melodia também. E depois vou para Espanha, Cuba, Brasil. E... Hã-me um bocadinho. Hã-me um bocadinho na luta. Hã-me um bocadinho na luta. Quem nos está a ouvir, portanto, aproveitem a presença da nossa querida Luciana Abreu e ir na vossa terra, quando ela aí for. Porque como viram, é uma mulher muito ocupada e pronto, tenho que aproveitar. Ela, portanto, ela aparece e vocês têm que ir lá todos vê-la. Por acaso, é uma coisa que eu faço questão de fazer, Maria Helena. Seja depois de uma sessão de autógrafos ou de uma atuação, eu fico sempre, até a última, a dar um beijinho e um autógrafo a toda a gente que fica na fila à espera. Sempre. Eu não consigo, simplesmente porque me dói a cabeça ou porque estou exausta, virar costas e vir embora. Não consigo. Fazes muito bem. Fazes muito bem. Porque é o teu respeito por aquelas pessoas que tiveram tanto tempo à espera para te dar um abraço, para falar contigo, para tirar uma fotografia. E acho que fazes muito bem. E já era assim antes de ser mãe. Sim, sim, sim. Depois de ser mãe tive a experiência da Disney, das princesas. Sim, sim. Da mamã de ter que estar na fila com as duas ao colo à espera que a Cinderela, olha, dê um beijinho, dê um autógrafo. E assim também reforçar mais esta minha maneira de ser. E então é como se o cansaço desaparecesse. És muito bem recebida lá fora. Completamente. Lá fora e cá dentro. Completamente. Completamente. E todas aquelas pessoas que se cruzam no meu caminho e são menos simpáticas porque ouviram alguma coisa de outra pessoa que não era realmente a verdade e depois se apercebem pessoalmente comigo que realmente tinham uma imagem errada sobre mim. Claro, claro. Eu faço logo ali uma amizade. Ah, que coisa linda. Desmistifico logo tudo, desvalorizo-se ali logo tudo. E fica tudo esclarecido. Tudo. E é logo boa energia para toda a gente. As comunidades portuguesas recebem-te muito bem, claro está. Muito. Gostas muito de ir cantar para elas. Eu estive há duas semanas, creio eu, em Geneve. Sim. E é uma loucura. É uma loucura. Eu vou na rua e os portugueses simplesmente abraçam-me, beijinhos, fotografias e pronto. Conversamos ali um bocadinho. Eu não tenho mesmo, 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 Maria Helena por onde me queixar. Não tens mesmo. És uma pessoa muito grata a Deus por tudo que Ele te dá. Muito, muito, muito grata. Muito grata. Muito grata. E nem toda a gente acredita naquilo que eu vou dizer. E respeito. Mas as minhas filhas, já que estamos a falar sobre elas, elas são tal e qual eu pedi à Nossa Senhora de Fátima. Ai, graças a Deus. Tal e qual. A Leão Solorinha, a Dolores Verdes, a Clarinha, a Liane também pedi muito uma menina. Eu só queria meninas. Meninas, meninas, meninas. E elas vieram quando nasceram e eu me deparei com elas. Sim. Impressionante. Há realmente uma força maior a quem chamamos Deus. Outras pessoas chamam outro nome. Não interessa, mas há, existe. E é impressionante esta fé. Olha as minhas filhas agora numa campanha de publicidade. Que arrasaram, Marilena. Ai, que tu mais linda. Arrasaram completamente. Não era preciso dizer nada. Até o fotógrafo estava encantado com elas. Maravilhosas. Parabéns. Estou muito abençoada. Obrigada, Marilena. Parabéns pelas filhas maravilhosas que tens. Obrigada, querida. Agora vamos falar de amor. Tu és um bocado descrente do amor romântico. Completamente. Não, não acreditas mesmo nisso. Eu não acredito no amor para sempre. Não existe. Não. E isso, claro, o amor que não dura para sempre. Ai, é tão difícil falar disto para mim, porque não gosto de nada, sabe? Pois eu sei, é tão pronto. Mas é assim, mas... Não, mas podemos falar. Então vá. Podemos falar. Eu acho que tudo o que traz sofrimento, eu automaticamente aprendi a apartar da minha vida. Gosto de ter o controle de tudo o que me rodeia. E o amor é uma coisa que tu não controlas. Não se controla de maneira nenhuma. No início ainda podemos pensar que estamos a controlar. Mas a partir do momento em que já não temos mão e doamos a nossa essência, o que eu acho que é um erro brutal. Doar a nossa essência. Depois, pronto... Não há volta a dar. Eu posso falar por mim. Pode, querida. Porque eu acredito que há casais que são felizes. Luciana, o amor existe. E tu vais encontrar o amor da tua vida. E depois vais-te lembrar daquilo que eu te estou a dizer agora. Que o amor existe. E que o amor é tão grande, tão grande que é superior a tudo. Tu não tiveste ainda à altura, não chegou à altura da tua vida para encontrar isto que eu te estou a falar. Do que eu te estou a falar é exatamente como se eu estivesse a falar contigo, para tu perceberes. Como se eu estivesse a falar contigo e tu ainda não fosses mãe. E eu te tivesse a explicar como é a ser mãe. E tu dizes assim, quando tu foste mãe, disseste, ah, era daquilo que me estavam a falar. Então, daqui a uns anos, tu vais lembrar-te do que eu te estou a dizer. Ah, era disto que a Marilena me estava a falar. Está bem, querida? Está bem, querida. Mas vai acontecer. Está bem, respeito, respeito sim. Mas é daqui a uns anos só. Daqui a uns anos. Agora vai ser a tua carreira. Agora vai ser a tua carreira. Está bem. Queres falar mais de alguma coisa do teu futuro, de projetos? Tu lançaste agora uma música. Lancei agora, é verdade. Mas é, conta lá, conta tudo, queres saber tudo. Obrigada. Lancei agora uma nova música que se chama Eu Não. Sim. Já está quase com um milhão de visualizações. Lancei-a no dia 6. Uau. Não é coisa pouca, não é para qualquer um. É verdade. Maravilhoso. Confesso que não estava nada à espera, porque o videoclipe é muito simples. É um videolírico. Sim. Porque quero pôr toda a gente a cantar. Sim, sim, sim. Quero que, à medida que vão ouvindo a música, leiam e decorem a letra. E vou fazer agora um passatempo na Alemanha para o ano, em que quem souber a minha música pode atuar comigo, cantar comigo. Uma coisa gigante. É, eu gosto muito de estar muito próxima do público. E pronto, é outra música que nasceu de mim e me dá imenso gosto. Também tive agora uma experiência giríssima que foi ser contratada para escrever para um cantor, um homem, e gostar tanto da música e ficar eu com ela. Também aconteceu mais, porque também não estava nada à espera. Não sei, esta é boa demais, fica para mim. Realmente, aquilo surpreendado. Eu comecei a pensar, como eu vou escrever para um homem. É como um filho, sentiste aquilo, não é? É como se fosse um filho teu. E dizeste, não fica para mim. Esta é a minha. Porque, sabe, eu quando componho, eu faço a minha melodia e escrevo sobre a minha melodia. Pois. E desta vez foi diferente. Deram-me um beat, uma música, e eu tinha que criar sobre aquela música, que não fui eu que criei. Sim, sim. Então, foi muito complicado, porque a dada altura eu fiz o trabalho todo, não é? Sim, sim, sim. Fiz a letra e fiz a melodia da letra, que é dificílimo. Foi. De encaixar a letra na música. E comecei a pensar, como é que eu vou escrever para um homem? Ora bem, para um homem, o que é que o homem faz? Depois o homem arrepende-se, depois o homem pensa assim, depois o assado. E a dada altura eu apaixonei-me pela música e fiquei eu com ela. Pronto. E acredito que... Eu como me escrevo na primeira pessoa. Sim, 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 sim. Porque eu não sou nada de... Eu sou muito simples e muito direta. Nós, figuras públicas, eu nem gosto de me considerar uma figura pública, eu sou uma artista. E gosto que as pessoas percebam que nós aparecemos no ecrã, mas somos iguais a todos os outros. Nós sofremos, passamos dificuldades, a vida é difícil para nós também. Aliás, ninguém sonha o quanto a vida é difícil para nós, porque nós quando aparecemos no ecrã estamos sempre a rir, sempre muito bem maquilhados, penteados, muito bem vestidos. E então passa a imagem de sonho, não é? Eu quero trabalhar na televisão porque a televisão é um sonho. Portanto, e eu gosto de desmistificar isso, porque ser atriz ou apresentadora ou cantora é a mesma coisa que ser padeira, cozinheira, médica. É uma profissão como outra qualquer que se tem que lutar muito por ela e eu não sou um vidrinho, um vidro, não é, que pode partir. Eu sou um ser humano exatamente igual aos outros, que também sofre de amor, que também sofre por diversas coisas. Exceções. E eu gosto que as pessoas, quando ouvem as minhas músicas, que se identifiquem, que ganhem força. Sim, sim, sim. Porque toda a história pode ter um final feliz. Sim, sem dúvida. Não é? Apesar das desilusões, nós no fim... Sim, tu queres dar força sempre às pessoas e das. Exatamente. E transmites esta força. E acho que esse é o segredo das minhas músicas. É, e que o sucesso que tu tens. Tu tiveste muito sucesso, realmente, nas novelas, mas o que tu gostas, quer dizer, aquela... A tua essência é mesmo... Tu começas a ouvir uma música, começas logo a mexer. Logo. Logo a dançar, começas logo a dançar. É verdade, é verdade. Danças tão bem. A música é um grande amor, Marília. Tu sabes fazer tudo. Tu sabes dançar, tu sabes representar, tu sabes fazer tudo, sabes apresentar. És uma mulher completa, és uma mulher completa, mas a música é aquela tua grande paixão. Tu nasceste para a música. Nasci, eu nasci para a música. E protelei todos estes anos porque me queriam obrigar a cantar estilos de música que eu não me identificava. E então eu pensava, se eu for fazer, se eu pisar, se eu pisar um palco e não cantar aquilo que eu realmente acredito, vai ser um fracasso e eu vou perder a minha oportunidade. E então esperei, esperei, esperei. E como não encontrei, não consegui confiar em ninguém ao ponto de acreditar num projeto. Sim, sim, sim. Eu investi em ninguém, ganhei coragem e confiança. Acreditaste em ti. Exato, isto tudo numa brincadeira. Eu estava num dos meus rascunhos, comecei a traltear a música e tal e de repente perguntaram-me, mas então quem é essa música que gira? E eu, espera aí, alguém está interessado pela minha música, estão a gostar da minha música. E eu disse muito baixinho, é a minha. E foi a partir daí. Pronto, que coisa linda, não é? A partir daí. Foi o universo, foi o universo. Foi conspirando, não é? Foi conspirando a teu favor. É com a música que tu queres continuar, não é? É com a música que queres continuar, embora tenhas tido muito sucesso nas novelas, como nós já falámos. Onde é que tu encontras o teu ponto de equilíbrio? Com as minhas filhas. Sempre com as minhas filhas. Também acontece uma coisa diferente comigo, neste momento, que não acontecia antes, que é também ter necessidade do meu espaço. Ficaste só contigo. Porque eu sufoco muitas minhas filhas. Não são elas que me sufocam, sou eu que as sufoco. Porque eu contivo muito pouco afeto quando era nova. Eu tenho medo que elas sintam essa falta de afeto. E então acabas por andar sempre de volta delas. Aos beijinhos e aos abraços. Gosto muito de ti, és a menina mais linda da minha vida e essas coisas assim, não é? Exatamente. Eu compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente. E então agora estou a fazer uma catarse. Sim. E a tentar dar-lhes esse tempo e ter esse tempo para mim também. Porquê? Porque eu ou trabalho ou estou em casa a viver para elas. E agora eu tenho necessidade de me sentar ao piano e compor ou de estar a receber o sol e compor. Eu tenho que ter o meu espaço. E elas quando estão comigo, elas já estão a tocar no piano, já estão com o microfone na mão ou em frente ao espelho a dançar, a pôr as músicas no iPad e eu estou a começar a sentir necessidade desse espaço. Sim, eu estou a... Que é uma coisa completamente nova para mim. Sim, mas é um espaço realmente que tu precisas para ti. Isso é absolutamente natural. Isso é um sinal de maturidade. Portanto, tu precisas de tempo para ti. Até para que a inspiração venha e depois se manifeste. É verdade, Maria Helena. Isso foi uma luta no início porque eu não queria. Eu achava-me uma péssima mãe. Até te abrires ao universo. Até te abrires ao universo. Mas eu vou dar uma novidade em relação a achar-te uma péssima mãe. Todas as mães, boas, todas as boas mães têm o teu problema. Ai, não estou a fazer bem. Ai, não estou a fazer mal. Estás a compreender? Portanto, se é sinal que és uma boa mãe. Querida, obrigada. Manda uma mensagem então para todos os nossos telespectadores que te estão a ouvir e que te amam tanto. Oh, querida. Eu também os amo muito. E eles sabem que... Eu converso muito com eles no Instagram. Ah, sim. Eu sempre que tenho tempo entro no Instagram e mando um beijinho a quem comentou o meu Instagram. E as pessoas ficam... És mesmo a Luciana. E eles também falam a Luciana. Eu gosto de lhes dar o valor que eles realmente têm para todos os artistas. E... Pronto. Ouçam muito a minha nova música, A Eu Não, que já está disponível no YouTube. Assim que eu tiver a oportunidade convosco, por favor, venham ter comigo e conversamos um bocadinho. E obrigada, no fundo, obrigada. Muito obrigada pelo vosso carinho. E emociono-me muitas vezes, sempre que leio as vossas cartas, mensagens, vídeos, que me enviam muitos vídeos, fotografias. Mas, pronto, no fundo é isso. Muito obrigada e até breve. Obrigada a nós também, Luciana. Foi tão bom. Temos um coração. Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostei imenso. Eu gostei da tua vida. Eu queria as tuas filhas e as tuas amas. Igualmente, assim também aos teus atores. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Muito obrigada. E agora continuamos, então, com as previsões. Vamos começar com Capricórnio. Vamos ver como é que estará Capricórnio hoje. Capricórnio está com o set de copas que anuncia-se mensagens trazidas pelos sonhos. Eu, muitas vezes, vos digo que devem prestar atenção aos vossos sonhos. Porque já a Bíblia nos refere de mensagens trazidas através dos anjos, através dos seres de luz, através dos sonhos. Portanto, tomem atenção aos vossos sonhos. O número da sorte é o 43. E agora Caranguejo está com a carta do dia ao 5 de paus. O que significa que os seus planos podem não correr como esperava. Seja flexível, tenha paciência, porque na vida temos de ter paciência para as coisas até a um dia para tudo. E o seu número da sorte é o 27. E Aquário está com a carta do dia a morte, que significa renovação. Está na altura de renovar a sua vida. Abra o seu coração. E o seu número da sorte é o 13. E o Leão, o Leão está com o 8 de paus, que significa rapidez. Pode surgir uma despesa com a qual não contava, mas rapidamente vai resolver a situação. E o seu número da sorte é o 30. E agora já sabe, para ter uma consulta aqui comigo no programa, tem que se inscrever. As chamadas não são de valor acrescentado. Custam exatamente o mesmo daquelas chamadas que você faz para Portugal. Só tem a que ligar o 00351, seguido 21167167. É verdade. 00351, seguido 21167167. E pode marcar as consultas se quiser. Pode marcar por Skype. Pode marcar por telefone. Pode marcar por carta. E pode inscrever-se para fazer uma consulta diretamente comigo aqui no programa, como vai fazer esta senhora, que eu acho que já está em linha para ter uma consulta comigo. Olá. Olá, bom dia. Olá, meu anjo. Estou a falar com quem? Catarina. Catarina. Catarina de onde? De França. Também tenho uma Catarina, mas não está em França. Está nos Estados Unidos. Ah, ok. Que idade tem? Eu tenho 58, vou fazer 59. Muito bem. E o seu signo? Balança. Balança. Muito bem. Sim, senhora. Então, Catarina, diga-me uma coisa. Eu quero ajudá-la no maior problema que você estiver a atravessar na sua vida agora. Diga-me qual é. É de saúde. É de saúde. Principalmente de saúde. A saúde não está bem. Não. O que é que a minha querida tem? Diga-me lá. É hernia discal e diabetes, tensão alta e... É muita coisa, não é? É verdade. Tem ido ao médico? Sim, sim. E na hernia discal, falaram-lhe em operação, alguma coisa? Não, disse que não dá para operar. Sim. Eu aqui trabalhei só 3 anos e eles pararam o trabalho porque não posso trabalhar. Muito bem. Então vamos ver se vai melhorar da sua saúde, não é isso, minha querida? Sim, porque é muito complicado. É muito complicado para si. É casada? Sim. Só o seu marido é que trabalha. O meu marido agora também está complicado porque eles já pararam o trabalho. A sua vida está muito complicada, não é, minha querida? É verdade. Vamos ver então se vai desenvolver, está bem? Se vai desenvolver e se vai ter notícias boas na sua vida, se as coisas vão para a frente. Olha, eu tenho aqui uma carta muito boa, que é uma carta que representa desenvolver novos projetos. Esta cartinha aqui diz que vai desenvolver novos projetos na sua vida, você e o seu marido, e que as coisas vão melhorar. Esta carta que eu tenho aqui no seu futuro, representa um mundo novo. E esta carta aqui representa força. Portanto, o que é que acontece? Você, tanto você vai melhorar de saúde, está bem? Tem que fazer a fisioterapia, fazer o que o médico lhe diz, cuidar de si, está bem, minha querida? Mas vai ter força, vai ficar melhor da sua saúde, tem é que ser realmente, tem que seguir os conselhos do médico. Às vezes não segue, é verdade ou não é? É verdade, é verdade. Pronto, mas não pode ser assim. Tenha cuidado com a sua alimentação, que é muito importante, e a sua vida vai melhorar e vai entrar mais dinheirinhos. Dentro do ano, a sua vida já vai estar muito, mas muito melhor. Agora vou-lhe tirar um anjinho, para ver qual é a mensagem que o anjinho lhe vai dar, para dar força, esperança. Está bem, minha querida? Está bem. Vou-lhe tirar a mensagem do anjo, vamos ver. Eu tiro assim ao calhas, vamos ver o que é que sai. Vamos lá ver. Saiu-lhe Santa Catarina. Santa Catarina, você é a Catarina, saiu-lhe Santa Catarina. Portanto, arranjo uma imagem de Santa Catarina e rezo todos os dias. Tenho, tenho em casa. Então, ah, tenho. Tenho. Ah, então, rezo a Santa Catarina, diz que a sua vida vai melhorar, com o seu casamento também as coisas vão melhorar, porque este foi um casamento que foi feito no céu, portanto é um casamento divino, e vocês são o par ideal um para o outro, e com a ajuda de Santa Catarina, tenha muita fé, trabalhe para isso, portanto cuide-se da sua saúde, porque as coisas vão melhorar, está bem? Lembre-se que Santa Catarina é a sua protetora, está bom? Um beijinho, Tegren, gostei muito de falar consigo. Força, minha querida, muita paz e muita luz. E agora vamos continuar com as previsões. Touro está com a carta do dia, ou haste espadas, que significa sucesso. Aposto na sua competência. Sairá a ganhar. O seu número da sorte é o 15. E agora Escorpião está com a carta do dia, ou 6 de copas, que significa nostalgia. Deixe o passado para trás, viva o momento presente, vamos lá, você só tem agora, como nós. Não existe ontem nem amanhã, o que é isso? Só temos hoje, vá. O seu número da sorte é o 42. Balança está com a carta do dia, ou valete de oros, que indica que veem novidades a caminho. Reflita bem, portanto, não se precipite, faça aquilo que for melhor para si, o seu número da sorte é o 12. E agora Carneiro está com a carta do dia, ou 5 de espadas, que aconselha a ser mais generoso com os outros que o rodeiam. Portanto, o universo dá-nos aquilo que nós damos aos outros. Está bem? Não se pode queixar. Dá amor, recebe amor. Se der outras coisas, vai receber outras coisas. E o seu número da sorte é o 10. E agora vamos falar sobre hipnose, saber em que caso é utilizada e responder às dúvidas frequentes sobre esta terapia. Conosco está Mário Rui Santos, hipnoterapeuta. Então vamos falar com o Mário. Olá Mário, prazer em tê-lo cá. Muito obrigada por ter vindo. Muito bem. Que bom tê-lo aqui. Então, muitas pessoas fazem-lhes confusão. É hipnose, não é o quê? É hipnose. Fala-nos um pouco de si. Como é que chegou à hipnoterapia? Eu costumo falar um bocado do meu passado como se fosse uma vida passada, não é? Sim. Porque o meu trabalho anteriormente tinha a ver um pouco com isto que aqui temos. Trabalhei durante muitos anos na área da comunicação, publicidade, marketing. Estudei muito o comportamento do consumidor e o planeamento das campanhas, etc. Sim, sim. Mas depois, pouco depois dos 30 anos, porque comecei a enverdar mais pela área da formação, tive que complementar a minha formação de base, que era a Ciências da Comunicação, com algo mais comportamental. Sim. E foi aí que comecei a cruzar-me com a hipnose. Portanto, vou falar de 2000, 2001. E desde então, que a minha vida foi cada vez mais dedicada à área da hipnose. Não só com consultas, mas também com formação, também formo terapeutas e também faço, por vezes, workshops de iniciação à auto-hipnose. Muito bem. E portanto, tenho vindo a fazer esse trabalho. O que é muito importante aprender é a auto-hipnose. Eu acho que é muito importante. Sim, sim, sim. Ajuda-nos muito. Ajuda-nos muito. Diga lá para casa que as pessoas não sabem, ou a parte das pessoas não sabem o que é a hipnose? A hipnose, ao contrário do que muita gente pensa, é algo que já vivenciamos no nosso dia-a-dia. Aliás, há dois períodos do nosso dia que são chamados estados hipnoidais, que nós vivenciamos. Um, quando estamos a adormecer, ficamos assim numa espécie de estado semi-hipnótico, e que, aliás, era antigamente usado pelos pais e pelas mães para contarem histórias aos filhos, e aquilo era uma autenticação de hipnose. E também há uma fase do nosso dia, que é quando estamos a acordar, que também é um estado hipnoidal, estamos ali num estado semi-acordado, também estamos numa espécie de trance. E, para além disso, ao longo do dia, quando estamos focados num livro, na televisão, numa música qualquer, estamos muito focados, e essa é a principal característica do estado trans-hipnótico, é a focagem de atenção. Portanto, nós somos hipnotizados ao longo do dia várias vezes, ao contrário do que as pessoas pensam. Portanto, as pessoas acham, assim, que a hipnoterapia, que é uma coisa do outro mundo, mas, afinal, não é bem normal, não é? O que é que pode ser tratado através da hipnoterapia? A maior parte das pessoas com que eu trabalho trazem-me situações relacionadas com a ansiedade. E, depois, a ansiedade está na base, e, depois, consequência da ansiedade, há uma série de outras situações, nomeadamente, mesmo a nível físico. Há pessoas que têm sintomas físicos e começam a sofrer com isso. A ansiedade é somatizada das mais diversas formas no corpo. Há pessoas que se sentem no peito, na pele, no estômago, nos intestinos. Portanto, nós somos muito criativos a somatizar a ansiedade. Agora, podemos olhar para isso como uma espécie de auto-hipnose negativa. A pessoa foca-se em determinados problemas, foca-se em determinados pensamentos intrusivos, dá muita importância a determinados assuntos e vivem-se aquilo. E, na verdade, está a fazer, de facto, uma auto-hipnose. Só que é uma auto-hipnose contra ela própria. Você sente-te negativo. Exatamente. E, depois, o corpo vai somatizar tudo isso e de aparecerem tantas doenças. Exatamente. Dê-nos um exemplo daquilo que as pessoas sentem quando estão, portanto, sobre hipnose, num tratamento. Uma das situações que eu preciso esclarecer é que, quando a pessoa vem para uma sessão, ela tem a expectativa de ficar inconsciente. Sim. Às vezes, por algumas coisas que se vê na televisão, em que parece que a pessoa está ali desligada, mas não é bem assim. A hipnose é um estado diferente de consciência, mas estar num estado diferente de consciência não quer dizer que a pessoa esteja inconsciente. Ela está, muitas vezes, até mais consciente dela própria. Está mais presente. Está mais presente. Dá mais atenção ao seu corpo. Dá mais atenção, se calhar, a alguns pensamentos. Pode olhá-los. Pode observá-los. E nesse estado diferente de consciência. Aliás, tinha um professor meu que me dizia que, nesses estados de transe, meditativo ou hipnótico, é a altura em que nós estamos, de facto, acordados. Acordados para ver... Acordados do sonho da vida. Melhor esta matriz em que estamos aqui. Claro, claro. E, portanto, não é um estado de inconsciência. Agora, é verdade que algumas pessoas têm uma facilidade maior em entrar nesse estado e ficam num estado mais desligado, quase, enfim, abstraídos do que se passa aqui à volta. Mas basta, por vezes, só fechar os olhos e o terapeuta ir acompanhando a pessoa e ficando num transe leve e é o suficiente para se fazer terapia. Não é necessário a pessoa ficar inconsciente. Porque há muitas pessoas que pensam que depois, ai, não vou fazer, não me vou deixar hipnotizar, depois eu posso não acordar. Não. Isso é um mito. Aliás, é um medo que algumas pessoas trazem. Mas, enfim, o risco de não acordar é o risco de não acordar de uma cesta. Toda a gente acorda. Portanto, não é... Pode haver-o, eventualmente, às vezes, alguma resistência ao despertar ou mudar novamente do estado de consciência. Sim, sim, sim. Mas, muitas vezes, se deve à qualidade da experiência que a pessoa tem. Por exemplo, alguém que se sofre de ansiedade generalizada e que experimenta uma sessão destas em que consegue ter um estado de relaxamento profundo, como é fácil de imaginar, a pessoa pensa assim, mas isto aqui estou tão bem. Estou tão bem e agora vou... Sinto-me tão bem. Aquele ali fora está-me a pedir para eu abrir os olhos, mas estou aqui tão bem. Então, às vezes, observamos alguma resistência. Mas, em relação a isso, a minha postura também é sempre de lembrar à pessoa que aquele estado que ela está a ativar é um estado que é principalmente ativado por ela. Eu sou uma espécie de copiloto. Claro. E, portanto, gosto sempre de lembrar que aquela experiência é uma experiência que ela pode replicar sempre que quiser, sempre que precisar. Portanto, há também esta componente de formação. Claro. Portanto, eu passo e relembro a autonomia que cada um tem para sentir aquelas experiências. O que eles falam quando estão sobre hipnose? Sim, o paciente fala connosco. Dependendo do tipo de exercícios que a pessoa faz, se for um exercício mais de relaxamento ou só mesmo para treinar a tranquilidade, muitas vezes o terapeuta está num modo mais unidirecional, ou seja, é mais o terapeuta a dar sugestões. Sim. Quando se avançam para determinado tipo de trabalhos, por exemplo, uma regressão de idade ou um trabalho com a criança interior, aí a pessoa interage. É sempre bonito, eu compreendo o que está a dizer, mas acho que as pessoas lá em casa não compreendam. Explique-nos um bocadinho o que é a criança interior. A criança interior, no fundo, é um símbolo que pode surgir de forma mais associada a uma memória da infância. Então, nós temos, é como se estivéssemos cá dentro da nossa criança interior com as boas aprendizagens e alguns traumas, alguns condicionamentos e quando, num estado meditativo ou num estado hipnótico, a pessoa é convidada a visitar essa criança interior, aparece uma figura de si, criança, e isso também depois permite uma interação, uma conversa interna. Eu posso conversar com o meu Mário Rui, de 7 anos, que ficou fechado na dispensa e ficou com medo e a partir daí, olha, desenvolveu uma claustrofobia. Então, este tipo de conversas com a minha criança permite-me apaziguar-me, acalmar-me, tirar a criança da dispensa, portanto, fazer aqui uma série de exercícios com a minha imaginação, mas consigo fazê-los de forma tão concentrada e torná-los tão reais para mim que o meu cérebro pensa que é a realidade. Então, é quase como se eu alterasse um pouco a minha história. Claro, claro, claro. E fico perante um espaço fechado, que antigamente me assustava, agora sim, de forma mais tranquila. Fica calmo, fica calmo. Eu compreendo perfeitamente. E na depressão? Há pessoas que a procuram muito com depressão? Sim. Especialmente aquele tipo de depressão, que é a depressão chamada reativa, quando ocorrem determinado tipo de situações na vida da pessoa em que há uma perda, há uma saída do emprego, há uma relação que acaba. A forma como a pessoa está a processar essa situação está a levá-la a que ela esteja num estado de tristeza mais profundo. Então, há que ajudar a pessoa a criar novas perspetivas, a enquadrar aquilo de uma forma diferente, talvez olhar para aquela relação como uma aprendizagem para futuras relações. Portanto, nós, acima de tudo, trabalhamos com perceções. E a perceção que aquela pessoa está a ter daquilo que aconteceu, está a fazê-la sofrer. E o meu trabalho com ela vai ser alterar essa perceção. Eu não estou a alterar a realidade, estou a alterar a perceção dela. A perceção dela e também ao fazer com que ela veja as coisas de outra maneira. É essa a ideia. De uma forma mais positiva e como uma aprendizagem da vida para uma coisa boa e não como uma coisa má. É verdade. Muitas vezes, como a pessoa está emocionalmente envolvida na situação, ela não consegue ter esse distanciamento. Então, com a ajuda de um terapeuta, há um primeiro investimento nesse estado de tranquilidade. Com esse relaxamento, então a pessoa consegue colocar-se como observadora e consegue talvez então alterar a sua perceção em relação ao que aconteceu. Quando nós estamos muito envolvidos naquilo, não conseguimos ter esse distanciamento. mas realmente uma das coisas que eu acho que é mais difícil para as pessoas, pelo menos no meu dia-a-dia, é explicar-lhe o que é ser observadora dos seus pensamentos. Porque as pessoas não sabem muito bem do que é que nós estamos a falar. É uma atitude, é uma coisa um bocadinho estranha. Aliás, é um paradigma que não nos foi ensinado na escola. É isso. E as pessoas ficam um bocado baralhadas e dizem isto. Mas como é que eu posso observar os meus pensamentos? Observando? Observando. Muitas vezes fechando os olhos e estando atento às sensações. Mesmo que as sensações sejam de algum desconforto, nós podemos colocar-nos como observadores delas. E quando observamos as emoções, quando observamos as sensações, às vezes a magia acontece. Porque a ansiedade fala connosco. A ansiedade pode-me dizer assim, pá, se sai deste casamento, isto não está a funcionar. Se sai deste trabalho, isto não está a ser bom para ti. O corpo fala connosco. Aliás, as sensações físicas que muitas vezes as pessoas experienciam, é o corpo dar-lhes sinais. Há qualquer coisa que não está bem. A falar com elas, a falar connosco. Exatamente. A dizer... Infelizmente, como nós não estamos preparados para esta conversa interna, vamos ao médico e o médico passa-nos um compramido para anestesiar a dor, não é? Mas a conversa interna tem que ser feita. E a pílula, o compramido, só serve para anestesiar. Temos que conversar e chegar aqui a um acordo interno. Parece-me que tem que ser as duas coisas, muitas vezes, não é? Às vezes é verdade. Às vezes tem que ser as duas coisas. Às vezes a pessoa está descompensada quimicamente de forma tão grave que ela precisa desse apoio. É preciso mesmo disso. O Mário escreveu um livro, aqui um livro muito interessante. Fala-me um pouco sobre este livro. Este é o segundo livro. Isto faz parte de uma coleção de pequenas sementas, como eu gosto de chamar. Escrevi um primeiro, que é o hipnose nos nossos dias, que tem a ver com exercícios mais gerais para as pessoas usarem no seu dia-a-dia. Depois escrevi um segundo, que é a hipnose e a ansiedade, mais focada na questão da ansiedade. Agora vou escrever mais outro sobre a depressão e a alimentação. No fundo são pequenos livros, coisas muito práticas, para as pessoas lerem também rapidamente, verem quais são os aspectos em cada exercício que lhes faz sentido e depois usar no seu dia-a-dia. O meu objetivo até agora tem sido descomplicar este tipo de exercícios. Eu acredito que a linha que eu siga é chamada de hipnose naturalista, inspirada por um psiquiatra norte-americano, que era o Milton Eriksen, que achava que todas as pessoas são hipnotizáveis e que a hipnose é um estado natural no ser humano e que nesse estado de diferente consciência nós conseguimos de facto fazer muita coisa. E portanto a minha postura tem sido um pouco essa. Descomplicar, simplificar o máximo possível. Às vezes há pessoas que até quase que ficam assim um bocadinho... Surpreendidas. Isto é assim tão simples. Não, não é assim tão simples, é mais simples ainda. E quando as pessoas sentem essa simplicidade e se permitem ir fazendo as suas experiências, de facto... Tudo corre melhor. Começam a olhar para elas próprias, começam-se a observar, a conversar com o seu corpo. Se há uma borbulha que aparece, elas conversam com a borbulha. Claro, e resolve-se a situação. Mário, foi um prazer imenso tê-lo aqui, muito obrigada. Depois quero que venha cá novamente falar sobre a depressão e a alimentação, que é muito importante e a maioria das pessoas nem sabe do que é que nós estamos a falar e quanto importante isso é. Está bem, Vário? Sim, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ficam com os conselhos do nosso querido Mário. Portanto, já sabem, este livro pode ser encomendado com certeza que no seu... No meu site. No meu site. O meu site é marioruissantes.net, também estou no Facebook, sou fácil de encontrar, marioruissantes, facebook.com, marioruissantes. Como eu não tenho secretários, às vezes demoro um bocadinho a responder... Mas respondem, o Mário respondem. Muito obrigada, Mário. Até à próxima. Muito obrigada. Foi um prazer estar consigo. Agora vamos continuar então com as nossas previsões. E desta vez vamos falar de gêmeos, do G. Vamos ver como está o G aqui e aí, não é? Vosso Messeg também é do mesmo signo. Estamos com a carta do dia 7 de espadas, que significa que tem novos projetos para desenvolver. Esteja atento às interferências de terceiros. E o seu número de sorte é o 7. Agora virgem está com o 6 de ouros, que aconselha a descontrair mais de um passeio em boa companhia. O seu número de sorte é o 6. Sagitário está com a carta do dia o 5 de copas, que significa que pode ter que lidar com uma derrota. Saiba aprender com os erros. É assim mesmo. Isso é natural. A gente na vida ganha e perde. E o seu número de sorte é o 41. E agora Peixes está com a carta do dia o mágico, que significa que saberá gerir melhor as formas como reaja às situações. Vá lá, parabéns. Você está a evoluir. O seu número de sorte é o 1. E agora vamos então, vamos então já, vamos então já para uma consulta. Já tem alguém à minha espera. Coisa boa. Olá, olá. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Estou a falar com quem? Com a Maria da Suíça. Maria da Suíça. Vai ser Maria do Céu, que é um número muito lindo. Então, obrigada. E então e a sua data de nascimento, Maria da Suíça? 2 de 4 de 82. Sim, senhora. É de 34 anos, não é? Sim, sim, sim. E é carneiro. Muito bem. Então, diga-me agora, Maria do Céu, qual é o problema que mais a preocupa neste momento, que é esse problema que eu quero ajudar. Diga-me lá. Eu gostaria de saber se a partir de agora as forças do Universo estarão a meu favor, porque já tenho que passar por algumas fases menos boas, e gostaria de saber se entretanto agora eu e a minha família realmente se atingimos o equilíbrio que é o que nós precisamos. Pronto. Quer saber se você e a sua família vão atingir, portanto, o equilíbrio, é isso? Exatamente. Porque as coisas têm andado desequilibradas em várias áreas, não é? Exatamente. Vamos ver. É casada? Sim, sim. Tem filhos? Tenho, sim, senhora. Muito bem. Então, vamos ver o que é que o Tarun nos diz. Tem aqui o carro, tem aqui dois caminhos, portanto, isto quer dizer que a Maria do Céu tem que estar mais focada, mais centrada, tem que alinhar os chakras, está bem? Tem que fazer um alinhamento de chakras, tem que estar bem alinhada, porque a sua família é o reflexo do seu, da sua maneira de estar, da sua maneira de se sentir e quanto melhor você estiver, melhor está a sua família, está a compreender? Sim. Pode ligar para o centro Maria Helena que nós fazemos isso também por telefone, está bem querida? Ah, ok. Mas realmente precisa de ser alinhada e tudo vai melhorar. Ok. Você é o pilar desta família, tem consciência disso, não tem? Sim, sim. Sim, tem. Então pronto, faça isso minha querida e vai melhorar a todos os níveis. Na saúde, no amor, no dinheiro, nas relações familiares, em tudo, está bom? Está bom. Vá, minha querida, um beijinho muito grande. Um beijinho muito, muito grande. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, esteja mais atenta à sua família. Procure conversar mais com os seus filhos, com as pessoas que ama. Mostre interesse por aquilo que eles fazem, que eles gostam de fazer. Faça um telefonema àquela pessoa de família que está longe, que está sozinha, com quem você já não fala há tanto tempo. Portanto, saboreie o amor da vida, o amor pelos outros e o amor por si. Amanhã, conto consigo para mais um ponto de equilíbrio.